Para começar a comparação, o Moto G5S Plus é um smartphone 4G Dual Chip com 15,3 cm de altura, 7,6 cm de largura e 0,8 cm de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 7 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,9 cm de altura, 7,5 cm de largura e 0,8 cm de espessura. Na parte da frente, o G5S Plus tem tela de 5,5 polegadas Full HD, o sensor de digitais multifunção e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Já na parte da frente do Redmi Note 7, temos display infinito de 6,3 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do G5S Plus, vem somente a câmera principal dupla de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 7 traz o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 48 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G5S Plus chega de fábrica com o sistema Android 7.1 puro e processador Octa-Core junto com 3 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 7 vem com Android 9 e processador Octa-Core, ligado com 3 ou 4 GB de RAM. Além da bateria 3.000, o G5S Plus tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 128 GB com slot híbrido. Do outro lado, o Redmi Note 7 conta com bateria 4.000 e com armazenamento de 32 GB ou 64 GB ou 128 GB, expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do G5S Plus são a TV digital e a proteção contra respingos de água. E os destaques finais do Redmi Note 7 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a função de controle remoto. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Se inscreva no canal.